O Mini Brasil O Mini Brasil O Mini Brasil O Mini Toca da Guarda Oantonio da bağ界 São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Está cansado já, filho Está cansado Está cansado já Ô Taranta, ele está cansado, ele está cansado Vai pra cima dele, está cansado ele Tá cansado ele Ele só quer chutar agora Olha aí, tá cansado Come on little standing Come on little hand Come on little hand Come on little hand other Pryton Tive oi 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 oiène Faltista, 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 Faltista e Faltista. o 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